Salve rapaziada, KM na voz, tô de volta, vai ser vídeo todo dia do meu dia a dia Rapaziada, mano, tem uma notícia pra vocês, vou meter a cara na estrada juntamente com o meu parceiro JR pro Dovis Aê, nós vai cair, nós vai cair na estrada, o Morte, não sei se o Morte vai ir também, dá pra levar o Morte, ele vai ter que vir, Morte A gente vê, dá pra ir, né? O Morte é meu parceiro, não posso abandonar ele não É, dá pra ir, e aí, mete o seu filho aqui, não pode, né? Vamos lá, Morte, você vai, você vai, irmão, tá com mais? Vamos levar, vamos levar, vamos levar o Morte, só que pra voltar, irmão, você vai ter que ficar no porta-mala A gente vai trazer, mano, a gente quer ir pra trazer umas minas, velho, tipo assim, como ela está em três, o carro cabe no máximo cinco, né? Dá pra trazer mais duas minas, três e ela já tá ilegal, né, rapaziada? Então, mano, a gente vai meter a cara na estrada, fazer alguma aventura e tentar trazer mulher pra mansão Só que não vai ser mina aqui de São Paulo, vai ser mina de outros estados, entendeu, mano? Porque nós olhetou esse dia aqui em São Paulo, velho, foi difícil de achar a mina da hora que era pra somar mesmo, irmão Então, nós vamos cair fora do mundão aqui E é isso, vai acompanhando aqui, vou mostrar o dia a dia aqui mesmo Vai no canal do Morte, do JR, que aqui vocês vão ver o que tá acontecendo no dia a dia E lembrando, rapaziada, que vai sair um conteúdo ilustre, insano Vou pegar o WE e a Letícia, vou ver se eu gravo alguma coisa sobre teste de fidelidade aí Vocês estão ligados que esses conteúdos sempre batem pra ver como que eles estão aí, tá ligado? Só pra trollar um deles, tá ligado, rapaziada? E lembrando, é uma trollagem, não é bagulho sério, tem? Vocês vão começar a comentar, ah, fulano é isso, fulano é aquilo E é isso, né, rapaziada? E ó, ali tá a branquinha, né, mano, a branquinha A branquinha voltou pra mansão, o gordão tá ali do lado, né, mano? Cadê, irmão? Rapaziada, lembrando, nós tá querendo ir de I-30 pra lá, né, pai? Cara, vai com I-30 Porque o Corsinha dá pra ir, mas, mano, I-30 é I-30, né, mano? Esquece, né? Vai com o portinho pra nós pegar a estrada e tal, trazer as vinhas aí Entendeu? É a vida da hora pra acabar uns conteúdos pesados pra mansão aí Pra vocês, que é esse que tá lá pra ir, né? Pô, irmão, vou logo fazer o quê? Já vou logo jogar uma gata na vida do JR aí, irmão Raipar o moleque aí, parceiro Amigo, que é isso, é isso Ó lá, já vai pegar o boot emprestado E aí, que que é essa? Já vai pegar o boot emprestado, irmão? O boot único boot que eu tenho que ter Eu te dou esse Vamos trocar esse Ih, ticolão morte, querendo trocar pênis E, rapaziada, vocês perguntam do meu parceiro Fernandinho Ó, rapaziada, você acha da hora? E daí, mano? Ó, ó o Fernandinho aí E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Como que tá as coisas? Cruzeiro só de boa? Só alegria, hein, esse projetinho E aí, Ruma, suave, só de tsunami Chegou? Chegou que dia? Chegou hoje? Não chegou não, nós chegamos ali guardado E aí, tsunami Vocês moquearam, então, né, Ruma? Eu tava ali no corredor Tava no corredor, né? Se quiser, é meu, né? Você participou do vídeo? E aí, Henrique, você é no projetinho bala, né, pai? É, tomando aquele pé treino Pé treino, pio? Ixi E aí, Morte, pega o baldeiro Você viu a academia que eu mandei fazer pra nós? Nós, a Space É a Space Feed? Eu mandei fazer Você que mandou fazer, nós mandou fazer, irmão Olha aqui, vamos fazer Já vai fazer faculdade de educação física Pra você dar aula pro pessoal, velho Eu quero encoxar o KMS O KMS Fala isso pra tua mulher, irmão Você vai ficar solteiro Da Space Dog, ó 400 seguidores já E ó, as visualizações 698 já Tá ruim, irmão? Fala Eu falei o quê? Aí, você já viu a aula pro chefe, já? O cachorro Você fala aí, ó Pede sino Quando você subiu lá Cria o Instagram do cachorro Já criou Já tá batendo mais ISO que o Morte, ó Acabou de criar o Instagram do cachorro 700 Nossa E acabou de criar o Instagram Caramba Entendeu? Acabou de criar, irmão Vamos fazer um vídeo delas tudo junto Entendeu, mano? Das cachorrinhas da mansão Tudo junto Olha os stories Chama a Ruiva, a Letícia, a Julia Vamos fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo dessas cachorras do mundo Mano, só o Cleitão Quer fazer, irmão? Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê a cachorra? Vamos lá Cadê a espelha? Já tá com ela Vamos pegar as cachorras Vamos lá Nossa, mano Esse Cleitinho doidão, mano Rapaziada Pode comigo, Caio Eu seguro, eu seguro Então demorou Você viu, né, Grila? Ó, o Cleitão falou que vai te segurar Mano, não pode nem falar, né, mano? Não pode falar o que a gente falou Elas tão fazendo maquiagem Jogando bola na cara, papai? E aí, irmão? Meu carinho não tá contigo aí Tá lá em cima Tá lá? Eu estreguei só a caixinha O cabinho tá lá em cima Não ficou no carro do Leitão, não Já olhou lá Não tá lá, não, né, Leitão? Tá lá em cima Tá lá em cima Vamos lá Cleitão Vou levar você Pra ver as cachorras Nossa senhora Rapaziada, é isso, né? Minha tropinha Caimina, a voz Chegada do treino O pé treino logo bateu Vou tirar a cabina aqui, ó Você é louco Agora eu vou tomar a minha proteína E partir pro restaurante Pra bater aquele rango Certo, rapaziada? A iluminação aqui ficou melhor, né? E, rapaziada O que acontece? Vou fazer esse vídeo Vou trancar os dois Certo, rapaziada? Só o que acontece, irmão Eu não sei se vai dar bom Se vai dar ruim Tá ligado? Se a Duda vai gostar ou não Duda, desculpa Mas é um conteúdo, tá ligado? E tanto é que a Duda falou Que confia agora no WI Tá ligado? E aí ele falou Que ia manter a conduta Tá ligado? Tem que ficar até suave, mano Porque se o tarde vai Mas já Ele tá até Eu boto pra cá Outra ideia E as novidades de hoje Jogar um foot Fala aí pra galera Vamos jogar um foot? Você é louco no jogo? Não, eu sou pra caramba Só puxa um treino de leve Tá ligado aí, Jé? Tá com saudade da mulher? Eu tô vindo que ia tirar Uma dúvida contigo agora, irmão Sobre ela ainda Eita Pode falar aqui no vídeo? Pode, pode Me dá um salve aqui Foi que o canal dela Bateu as quatro mil horas Quatro mil horas? Então eu tenho que solicitar Uma licitação Então, o que eu falo Pra ela aqui? Porça Depois eu tento Não sei se eu tô logado Não sei se eu tô logado aqui Eu tento solicitar aqui Aí se não der certo A solicitação Aí você fala com o Felps O Felps já manda Desgajamento quando dá erro Mas solicita Geralmente ele dá a prova de primeira Se der um erro Que nem às vezes dá Aí o Leitão e o Madruga arruma Entendeu? É isso aí Vamos que vamos Caraca Arrumadão Qual o peão de hoje? Vamos fazer um rolê hoje? Vamos Trombar as minas? Não Trombar as minas é mohada É mohada, né? Então é isso, parceiro Só vou no restaurante Vou comer alguma coisa Vamos tacar a mate Na nossa boca Sai em busca nova Aí, rapaziada No canal Solta o Mandelão KMWE Que, ó Sete horas no canal Ritmo 12 do 5 É só o Klaizão, rapaziada Se der bom lá Nós vai agitar Pra fazer o clipe Com a chance Então vamos bater Uns acessinhos lá, viado Bater uns 10 mil 10 mil acessos lá, rapaziada Na minha música com o W Entendeu? Vamos divulgar bastante Já vamos dar o pessoal Fazer o like Entendeu? Que é Mandela, parceiro Que é Mandela Você é louco, pai Mas é isso, viado Vou lá W, E, KM e Branquinha M, Branquinha Canta a música Eu vou falar da Branquinha Vai Não lembro Vai, vai Vai, vai Vai, amarelo Ninguém Por que? Estranho Eu esqueci de contar a parte dela Vocês sabem, né? Eu esqueci a parte dela Ninguém quer contar a parte dela Mas você está ligado MC Branquinha também está no projeto Então o bagulho é hit Vai lá Link na descrição também do canal E vamos embora Partiu o restaurante E é nóis Vamos que vá Vamos, parceiro Estou com meu parceiro aqui J.R. Aí, J.R. Nós vamos embarcar mesmo, viado Para não mudar lá fora Para arrumar as minas Para trazer para a mansão Vamos embora, vamos embora O que você acha, Morte? Jogar gasolina e cair no mundão, mano? Será que a galera vai gostar De nós saindo daqui, mano? Mano, nós vamos sair fora do Brasil, mano Já pensou, nós vamos arrumar logo Três minas bonitonas aí Atletadas A gente vai sair em busca Em busca Em busca da mina dos sonhos Será que vamos achar? Será, irmão? Então vamos voltar enquanto não achar Entendeu? Vai estar indo para trazer, irmão Para trazer Só gasta gasolina e não esquece E, mano, vai atravessar o mundão, parça E outro, mas aí Voltando no foco Mano, vou trollar W.E. E Letícia Vou deixar os dois trancados Já comecei com o Cleito, mano Mano, você acha que vai dar o quê, parça? Você acha que vai dar o quê? Você acha que Mas você acha que Eles se superaram Algum tempo? Ah, eles acham que é amizade só, né, mano? Será, irmão? É, você acha? Eu acho que é amizade Só do vídeo Vai dar para saber, irmão A gente vai ter que testar, mesmo Porque o bagulho Às vezes fala que é amizade Na hora tem aquela recaída, né, mano? É, mas... Rapaziada Tenho certeza que vocês querem ver Então, rapaziada Eu quero ver Vamos fazer o seguinte Eu vou postar esse vídeo aqui no meu canal Com certeza que vai dar bom Porque pelo TED Pelo título A galera vai explodir de like Então, rapaziada Deixa muito like Para eu fazer esse vídeo ainda hoje Soltar ainda hoje Ó, que horas é agora, pai? Pode ver Agora é meio-dia? É Meio-dia e 17, rapaziada Se tudo der certo, rapaziada Às 14 horas eu solto esse vídeo 14 ou 15, tá ligado? Porque eu vou editar esse vídeo aqui agora Pedindo a opinião de vocês Já vou ver o rendimento do vídeo de agora Já comenta assim Hashtag Solta hoje Solta hoje Solta hoje Já vou dar um jeito de finalizar esse vídeo Assim que vocês tiverem assistido esse vídeo Provavelmente eu já vou estar gravando essa trollagem Então Para eles não perceber Para quando eles assistirem Já ter feito Para não falar Pô, eles assistiram o vídeo Já vou finalizar o vídeo Já vou gravar essa trollagem E vou deixar de imediato Mas eu quero muito comentário Para assaltar esse vídeo Então, pô, tchau Vamos mudar teu assunto aqui, né? Falando de outro E o jogo do Corinthians, tá ligado, mano? Eu acho que E aí, pai, só O que ele falou que ele ia ferrar Ferrar? Ou ferrar? Ferrar Ferrar um Red Bull teu Ah, quer tomar droga, irmão? Agora? Aí, rapaziada Olha o Edinho aí O Edinho é malandro Quer tomar cachaça? Ô, Morty Que é daquela parte lá Que eu falei com o Morpidinho O cavalo O cavalo lá Aquela grandona Tá na onde? O outro tá aqui Não, ainda o outro O outro Você quer tomar uma dose agora, pai? Então demorou aí, ó Aí, ó Pega aí já Tem um Red Bull na geladeira Faz uma dosezinha aí Não sei se vai ter gelo Gelo tem, Morty? Tá suave Mas só não vai Tem gelo lá embaixo Se desenrola, o Edinho Vamos desenrolar Tem um copinho já, pai? Já tem a caneca? Vou pegar Fazer a caneca de água O Morty é a dozeira Ele faz a dose Entendeu? Pega a caneca do Morty Ele manda botar na caneca De hoje aí Ele manda botar na caneca, Morty Mugiram, então, velho? Tão baseado é isso Tamo junto É nóis Tomar proteína E partir o treino Lugar bravo É, ele tá com bom, irmão Ele vai no restaurante É que nem tem proteína Tá desanimadão É porque ele não deu um trago, pai Vixe, mano Vixe, tá fumando? Qualquer coisa Tem um charuto de carne ali pra tu Eita, bagacinho Rapaziada, o Morty tá que nem pro restaurante, mano Vou levar ele no restaurante depois Eita, nóis Vambora